É, foi isso que eu ouvi sim, pouco antes do pneu estourar. Você está certo, foi um tiro. Você levou isso pra polícia, não foi? É, entreguei pra polícia, dei uma cópia. Eles a mandaram pro laboratório e ela estava limpa. Alguém apagou a fita. Tem certeza? Eu mesma copiei, eu ouvi depois de gravar. E agora ela está apagada como o resto das minhas fitas. Tá bom, tá bom, tenha calma. O som está muito claro. As fotos é que estão meio desfocadas. Noga, não vamos acreditar. Vão dizer que eu forjei isso no laboratório e que eles estão certos. Quem apagou a fita tem contato com a polícia. Querem cobrir a morte, Mark Ryan. Não querem saber do tiro. Bem, o que vai fazer? O quê? O que você vai fazer? O que eu vou fazer ou o que nós vamos fazer? O que eu tenho a ver com isso? Ah, quer parar com isso, Sally? Eu sei o que estava fazendo naquele carro. O que você sabe? Que você e seu amigo Carpe estavam tentando chantagear Mark Ryan tirando fotos comprometedoras de você e o candidato juntos depois do Bale da Liberdade, certo? Disse a ele que a água de um rio embaixo de uma ponte te deixava excitada? Quem te contou isso? Eu dei uma olhada no teu trabalho anterior. Fotos inocentes no motel. Você tem belos seios. Quem te pagava para posar junto com o Mark Ryan, é? Eu não estava no carro. Você não tem lido os jornais? Por quanto tempo você acha que o Henry vai conseguir acobertar isso? Acabei de falar com um repórter que sabe de tudo. Eles apagaram minhas fitas. Deram um jeito de você. Sumir e o próximo pode ser eu mesmo. Mas eu não vou desaparecer. Isso eu garanto. É, eu sumi. E o que te faz pensar que teu sumiço não fica permanente? Você não estava trancada num carro a três metros e mais que dá água? Gente, o Manny não ia me machucar. Não foi ele que te botou no carro? Foi, mas... Mas ele não sabia que iam atirar no pneu. Isso ele não sabia. Ele não devia mesmo saber. Ah, espera aí, Sally. Você não entendeu que se eu não estivesse lá para te tirar do rio, você estaria morta? Vá, senta aí, senta. Eu quero saber de tudo. Vamos, comece do começo, anda. Eu não trabalho como os outros. Eu levava eles para a cama e o Manny pegava a coisa toda nas portas. Eles, quem são eles? Eu não sei. Maridos, funcionários públicos. A maioria era gente pequena. Dinheiro. Precisava tanto de grana assim? Cara, você sabe onde eu trabalho. Eu recebia para sorrir, feito uma idiota e mostrar as 27 cores diferentes daquela droga de batom. Sabe quanto eu ganho? Porcaria é o que eu ganho. Eu como um pouco de água maçou. Não me sobra quase nada, entende? Por isso eu fazia aquilo. Eu não precisava fazer nada demais, feito transar com eles ou o que fosse. Era só para comprometer os caras, né? É isso. E o Manny cuidava de tudo direitinho. Se o cara quisesse se aproveitar, Manny entrava em ação e impedia. Não dá para desconfiar de um cara tão honesto. É, eu acho que eu preferia acreditar nisso. Isso tornava tudo mais fácil.